Oi, gente! Eu sou a Noemi Fonseca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje, como você acabou de conferir, eu vou te ensinar esse lindo conjunto que dá pra usar de várias maneiras, tanto no dia a dia, como pra uma festa. E também queria te convidar, se você não conhece o meu canal, aproveita, dá uma passeadinha aí, se você gosta da arte do tricô e do crochê, aproveita pra se inscrever, curtir, comentar. Do lado do se inscrever, tem um sininho, aciona ele pra que você fique por dentro de todas as novidades do canal. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado. Então, vamos a nossa aula e vamos conferir a nossa lista de materiais. Pra fazer essa peça, eu usei cinco novelos de precioso. Precioso, gente, ele tem um fiozinho, olha, que tem um brilho maravilhoso. É um fio lindo, lindo, tem várias cores. E você encontra aí nas melhores lojas de armarinhos do Brasil, tá? E também nas lojas online, tá? Ó, ela tem 195 metros, tem 100 gramas, o tex dela é de 512, a composição é de 82% de acrílico e 18% de poliéster. E esta cor que eu usei é a cor 3435. Gente, é muito linda, né? Eu vou usar aqui, a que eu estou usando aqui é uma azul, tá? Pra já, como já tá no uso, eu aproveitei pra usar esse azul. E olha que coisa mais linda também, olha. E esta cor do azul é a cor 2946, caso você encontre aí, ou você tenha gostado de fazer dessa cor pra fazer azul, tá? Vou usar uma agulha número 4, da círculo também. E nós vamos começar a peça fazendo um anel mágico. Ó, faço um anel mágico, e eu vou subir quatro correntinhas. Três equivale a um ponto alto. E uma de espaço. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Laço, e faço mais três pontos altos, nesse mesmo espaço. Um, dois, e três. Três altos. Uma correntinha, duas, três. Laço, um, dois, e três. Três correntinhas, e mais três pontos altos. Um, dois, e três. Três correntinhas, e mais três pontos altos. Um, dois, todos no mesmo espaço, dentro do anel mágico. E três. Então, conferindo. Nós temos aqui quatro, quatro correntinhas. Três pontos altos, três correntes, três altos, três correntes, três altos. No final, eu faço uma corrente, e mais um ponto alto. Pronto. Vamos dar uma leve fechadinha, porque ele vai ficar assim, olha, desta forma. Tá vendo? Viramos o trabalho. Vou virar o trabalho, e vou fazer uma, duas, três, quatro. Sempre que eu virar o trabalho, eu irei fazer sempre quatro correntes. Laço, entro aqui no primeiro ponto, e vou fazer, aqui nesse primeiro espaço, mais três pontos altos. Dois pontos altos. Porque nós estamos fazendo, olha, essa parte, vou pegar aqui, essa que tá aberta. Nós começamos a fazer, olha, essa parte aqui, que é o centro da peça, tá? Então, nós vamos fazer aqui, duas carreiras de bloquinho de três, depois fazemos aqui a carreira de ponto alto. Então, automaticamente, ela vai aumentando aqui nos cantos, como você pode ver aqui, olha, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então, nesse cantinho que nós começamos, três pontos altos. Dois e três. Então, eu tenho aqui, olha, as quatro correntes, mais os três pontos altos. Uma corrente de espaço, aí vou lá no meio aqui, ó, do espaço, e vou fazer um ponto alto, dois, três, uma, duas, três correntes. Novamente, no mesmo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Então, ficamos com um cantinho, tá vendo? Já temos um cantinho. Uma corrente de espaço, vou fazer o meu próximo canto. Um ponto alto, dois, dois, e três. Faço uma, duas, três correntes. Novamente, um, dois, e três. Ficamos agora com os dois cantos, dois, olha, os dois cantinhos da peça. Uma correntinha, espaço. Agora, eu vou lá naquele espaço e coloco um, dois, e três. Uma corrente de espaço, e um ponto alto na terceira correntinha. Olha, um, dois, na terceira, carreira, eu faço um ponto alto. Pronto. E agora, nós temos os cantos da peça pronto, tá vendo? Olha, os cantinhos já estão prontos. Já começamos, já, a dar o formato da nossa peça. Agora, nós fizemos aqui, olha, sem contar o anel mágico, uma, duas carreiras. A terceira carreira será de pontos altos. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Viramos o trabalho. Vamos subir quatro correntinhas novamente. Então, vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro. Dois, quatro. Aqui, ó, nesse primeiro espaço de corrente, eu irei fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Agora, aqui, eu vou colocar um ponto para cada ponto. Então, eu vou entrar aqui, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Agora, no espaço de corrente, um ponto alto. Novamente, aqui, em cima dos três pontos, também, um ponto para cada ponto. ponto sobre ponto, tá? Olha, vai ficando assim, olha. Os cantos, nós vamos repetir o leque, vamos fazer três pontos altos. Dois e três. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E voltamos no mesmo espaço, que é o nosso leque, e fazemos mais três pontos altos. Dois e três. Então, olha, fizemos aqui, subimos as quatro correntinhas, fizemos três pontos altos no espaço, ponto sobre ponto. Aqui, no leque, a mesma coisa. Porque o leque, sempre será em cima de leque, tá? Fizemos aqui, o nosso lequinho. Agora, vamos fazer ponto sobre ponto. Ó, ponto alto. Continuamos, ponto sobre ponto. No espaço da correntinha, um ponto alto. Novamente, ponto sobre ponto. Ó, desta forma, tá? Leque, novamente, ó. Estamos no espaço da correntinha do leque. Então, vamos fazer três pontos altos. Três correntes. Uma, duas, três. E, novamente, no mesmo espaço, mais três pontos altos. Dois e três. Então, formamos o nosso segundo canto. Continuando, ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Até o final da carreira. É super fácil de fazer. Pra você que faz crochê aí, até mesmo um crochê basiquinho, consegue fazer esta peça. Ó, chegamos aqui no espaço da correntinha. Entramos aqui e fazemos três pontos altos. Desta forma. Dois e três. Uma corrente. E aqui, novamente, ó. Um, dois. E aqui, no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Ó. Vou entrar aqui nesse espaço. E vou fazer um ponto alto. Então, fizemos aqui o nosso cantinho, três pontos altos, uma corrente. E aqui, nós contamos um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Então, chegamos no final da carreira. Olha só como foi ficando. Viu que legal? Agora, nós iremos fazer a carreira em relevo, tá? Repetindo o mesmo processo. Vou subir uma, duas, três, quatro. Laço. Faço aqui no primeiro espaço da correntinha, três pontos altos. Um. Dois. E três. E agora, nós iremos fazer a carreira em ponto relevo. Vou fazer desta forma. Lacei, entro aqui, olha, pela frente do trabalho, né? Por debaixo do ponto, e vou fazer um ponto alto em relevo. Em todos os pontos, ó. Lacei, entro aqui debaixo do ponto, saio aqui, laço, e faço um ponto alto. Laço, entro debaixo do ponto aqui, ó, pela frente, dou uma laçadinha, puxo, e faço um ponto alto. Ele vai ficando assim, ó, em relevo na frente, tá? Então, vamos fazer a volta toda em relevo, em pontos altos. Pegando pela frente, tá, gente? Ó, lacei, ponto em relevo. E você vai fazer a volta toda, até chegar aqui, olha. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. E depois, é só uma repetição. Vamos fazer aqui, até o final da carreira, aqui, até o leque, pra que vocês possam ver, tá? Olha, novamente, ponto alto em toda a volta, em ponto relevo. Pegado pela frente. Então, olha, vamos fazer. Cheguei no último pontinho, olha. Aqui, no leque, tá vendo? Chegamos aqui no último pontinho. Então, agora, aqui nesses três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. E vou fazer agora, uma, duas, três. Três correntinhas. Entro no mesmo espaço do leque, e vou fazer três pontos altos. Isto. Olha só que legal. E olha como é que ficou aqui na frente, que lindo. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir o ponto relevo, até chegar aqui, novamente. E aí, você repete o leque, novamente. Eu vou fazer até chegar aqui, e volto com vocês. Cheguei no último ponto aqui da carreira, ó. Vou laçar, vou fazer o meu último ponto em relevo. E, novamente, aqui, ó, onde está as correntinhas, que é o espaço do leque, eu irei repetir três pontos altos. Um ponto alto, dois, e três pontos altos. Um, dois, três. Novamente, mais três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. E agora, eu vou repetir o processo, até chegar aqui, e volto com vocês. Então, fizemos, olha, este leque, ponto relevo, pegado pela frente. E agora, ó, vou fazer o meu último ponto relevo, aqui, da carreira. E vou repetir, no espaço da corrente, mais três pontos altos. Um, dois, que é o nosso aumento, né, gente? E três. Repetir os três pontos altos, eu faço uma correntinha de espaço, e conto, olha, um, dois, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Um, dois, ó, fizemos aqui, então, naquele espaço de corrente, três pontos altos, uma correntinha de espaço, e um ponto alto. E, olha só, gente, vou mostrar pra vocês como é que ficou o nosso trabalho, tá vendo? Então, você sempre vai repetir duas carreiras de bloco, e uma carreira de ponto alto, uma de relevo. Pra ficar desta forma, ó. Então, eu fiz duas carreiras de bloquinho, uma de ponto alto, uma de relevo. Duas blocos, uma de ponto alto, uma de relevo. Então, agora, eu vou voltar aqui, olha. Fizemos, então, a nossa carreirinha, certo? De ponto relevo. Vamos começar novamente, de que maneira? Vou vir aqui. Vou subir, novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, e quatro. Laço, entro no mesmo espaço, e vou fazer três pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, e três. E agora, o que que a gente vai fazer? Vou vir aqui, vou fazer uma correntinha de espaço, e vou pular um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto alto, no mesmo espaço, dois pontos altos. No mesmo espaço, três pontos altos. Então, vai ficar assim. Faço uma corrente de espaço, e eu vou pular um, dois, três, quatro. No quarto ponto, eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Dois, e três. Uma corrente de espaço, e vou contar novamente, ó. Um, dois, três. No quarto, eu faço três pontos altos. Um, dois, Um, dois, três, e três. Um, dois, e três. Um, dois, três, e já vou pra dentro do espaço do leque, fazendo o leque. Ó. Dois. E três. Um, dois, três, três correntinhas, e três pontos altos no mesmo espaço. Pois estamos no leque, que é o canto. Temos dois cantos. Ficou desta forma. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir esse mesmo processo, aqui deste lado. Pra ficar os bloquinhos. Depois, leque, e bloquinho novamente. Vou começar por aqui, só pra que você já veja. Ó. Então, eu faço uma corrente de espaço, depois do leque. E vou contar, ó. Um, dois, três. No quarto, laço. E já começo a fazer os meus bloquinhos de três pontos altos. Então, vamos lá. Dois. E três pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente. E conto. Um, dois, três. No quarto, eu faço a mesma coisa. E vou fazer isso a volta toda da peça, até terminar a volta. Ó. Vou fazendo a volta toda. Deixa eu virar pra cá. E você repara, que ele já começou a crescer. Então, o que que você vai fazer? Faço a volta toda de bloquinho. Quando eu terminar aqui, chegar aqui no final, eu volto com vocês. Mas vocês vão repetindo. E isso aqui que eu acabei de fazer. Leque sobre leque. Bloquinhos. E bloquinhos novamente. E volto com vocês. Cheguei no final da carreira. Olha. Então, eu repeti a mesma coisa que eu tinha feito. Fiz os bloquinhos. O leque. Os bloquinhos. Leque novamente. Os bloquinhos. Chegando aqui no final. Então, você vai pular aqui os pontinhos, ó. Um, dois, três. E eu vou vir aqui direto, já fazendo os meus três pontos altos. Não esquece da correntinha aqui, depois dos três pontos altos, tá? Faço aqui no finalzinho, os meus três pontos altos. Ó. Uma corrente. E um, dois, na terceira corrente, eu faço um ponto alto. Prontinho. Você viu como ela vai aumentando? E o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos repetir a carreira de pontos altos. Então, eu venho aqui. Vou virar o meu trabalho e vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Entro no meu espaço de correntinha e vou fazer três pontos altos. Não, gente. Agora, a gente vai fazer, são duas carreiras de bloquinho, né? Então, não é ponto alto, ainda é bloquinho. Ó, três altos, uma corrente. Aí, eu vou lá no espaço de correntinha e faço mais três pontos altos. Porque lembra que eu disse que são duas carreiras de bloquinhos, de três pontos altos. E duas carreiras, sendo uma de ponto alto e uma de relevo, pegado pela frente. Ó, dois. E três, três pontos altos. Uma corrente, entro no próximo espaço e vou fazer... E vou fazer... Então, fizemos três pontos altos, uma corrente e, novamente, mais três pontos altos. Então, olha, nos espaços da corrente, nos espaços da correntinha, você irá fazer os bloquinhos de três. Então, olha, uma corrente, no próximo espaço de corrente, mais três pontos altos. Uma corrente e chegamos no nosso leque. Aqui no meio, fazemos um leque de três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntes, três correntinhas. No mesmo espaço, mais três pontos altos. Três pontos altos. Tá vendo? Fizemos o nosso cantinho. E agora, novamente, uma corrente. E eu vou fazer a volta toda desta forma. Nos meus espaços de corrente, eu vou fazer os bloquinhos de três pontos altos. Que vai ficar assim, olha. Então, sempre você irá repetir. Dois bloquinhos, uma de alto, uma de relevo. Duas carreiras de bloquinho, uma de alto e uma de relevo. Como você pode ver, olha, ela vai aumentando a cada carreira que você vai fazendo o desenho. Só que aí, tem um momento que eu paro de fazer o leque aqui, olha, nas esquinas, né? Dos dois lados. E aqui, olha, o que que eu fiz? Eu terminei as duas carreiras de bloco com leque, tá vendo? Olha, um leque, dois leques com bloco, tá vendo? E aqui, a partir daqui, eu começo a fazer sem os leques nas pontas. Ó, de um lado e do outro. Aqui também, sem os leques nas pontas. Olha, faço duas carreiras. Aí, vai depender também da largura que você quer aí a sua blusinha, tá bom? Aí, olha, tanto que eu fiz aqui, olha, ficou o tamanho que eu precisava, que é o tamanho P, tá? Agora, naquela que eu já terminei, vamos supor aqui que eu tivesse chegado a quantidade, né? O tamanho que eu necessito. Então, eu vou ensinar você a fazer aqui, olha, sem aumentar as laterais. Então, eu terminei aqui as minhas duas carreiras de bloquinho. E agora, eu vou te ensinar a fazê-la reta sem aumentar. Então, quando você virar o trabalho aqui, olha, o que que você vai fazer? Você virou o trabalho. Vou te mostrar aqui. Virou aqui o trabalho, vai subir. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço, venho aqui, ó, nesse espaço e vou fazer três pontos altos. Por quê? Agora, nós estamos fazendo duas carreiras de aumento. Você pode fazer mais? Pode. Mas aí, a gente não vai fazer mais o leque. Vamos supor, o leque você já chegou a blusa aí na largura que você precisa aí da sua cintura, do quadril, né? Então, você não precisa aumentar mais. Agora, eu só vou fazer carreiras retas, sem aumentos, sem os nossos leques. Ó, fiz três altos. Aqui, fiz quatro correntes, três altos, uma corrente, três altos. E aí, vou fazendo bloquinhos de três pontos altos, até chegar lá no fim da minha peça. Vou mostrar pra vocês. É bem simples de fazer. Porque, desta forma, eu posso aumentar a largura, né? A altura, se eu quiser, sem ter que aumentar o meu leque. Porque, quando nós fazemos leques, automaticamente, ela vai aumentando, né? E se eu não fizer o leque, e não fizer o meu aumento aqui do canto, olha, ela para de aumentar. E isso que tem que acontecer na sua também, tá? Então, nós estamos fazendo aqui, agora, duas carreiras sem aumentos, tá? Ó, três altos, uma corrente, e três altos. Gente, ó, queria convidar vocês, se vocês gostam dessa arte, tá aí assistindo essa aula, ficou curiosa, aproveita, já aperta aí, ó, o se inscrever aí, vermelho, né? Onde tá escrito se inscrever em vermelho. Acione o sininho, pra que você fique por dentro de todas as novidades do canal. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado. E o mais importante, não esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante pro crescimento do canal, e ajuda muito a gente. Eu vou ficar eternamente grata. É muito importante você estar aqui no nosso canal. Ó, tô chegando no final, ó, três pontos altos. Novamente, vocês estão escutando o cachorro latinho da vizinha, tá, gente? Tem jeito. Cachorro latinho mesmo, né? Ó, três pontos altos. Dois e três. Uma corrente, ó, chegamos no final, onde está o leque. O que que eu vou fazer? Fiz aqui o ponto alto, uma corrente, entra aqui, onde está o leque, e vou fazer apenas três pontos altos. Ó, dois. E o terceiro, eu conto aqui, olha. Uma, duas. Na segunda, eu faço um ponto alto. Pronto, olha. Você viu? Ela vai ficar reta. Viro o trabalho, e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou subir. Um, dois, três, quatro. Laço, entro aqui, olha, no próximo espaço de corrente, e vou repetir, novamente, mais uma carreira de bloquinho. Você viu como eu faço, gente? Não tem segredo. Uma correntinha, três pontos altos. Você vai fazer isso de um lado e do outro, tá? Nas duas partes que você fizer a peça. De um lado e do outro. E aí, no final do vídeo, você vai ver as formas que você pode colocar essa blusinha, que ainda nós temos a saia, né, gente? Ainda temos a nossa saia. Então, olha, você vai vir aqui, fazendo os bloquinhos, até o final da carreira. Pra você completar aí, os seus bloquinhos, tá vendo? Olha, virei aqui, subindo quatro correntes, e vou colocar em cada espaço, um bloquinho, até o final. Quando eu terminar aqui, eu vou arrematar o fio, e vou para este lado. Ou, se eu preferir, eu nem arremato o fio, já desço fazendo meus pontos baixos, subo aqui, e já faço a minha carreira de bloquinhos. Eu vou terminar essa carreira, e volto com vocês. Cheguei no final, olha, faço dois pontos altos, e o terceiro eu conto, ó, um, dois, que na segunda correntinha, eu coloco um ponto alto. Pronto. Então, nós finalizamos, você viu que ficou retinha essa lateral, agora, eu vou fazer a mesma coisa deste lado. Como? Eu vou vir aqui, olha, eu prefiro cortar o fio, porque é mais fácil depois pra fazer o ponto baixo, tá? Então, eu finalizo aqui, olha, a carreira. Venho aqui, deste lado, e vou fazer novamente... Vou colocar aqui o meu fio, olha, posso amarrar tanto em cima como embaixo, você decide aí. Ó, faço uma correntinha. Vou colocar aqui, ó, na minha segunda corrente. E vou fazer aqui... Um ponto baixo. Subo. Já vou prendendo o meu fio aqui, tá vendo? Olha. Passo o meu fiozinho pra cá, e faço uma, passo o meu fio de novo pra cá. Duas correntinhas, porque o meu ponto baixo já equivale a um ponto alto. A um pontinho, uma corrente, né? Então, vou fazer três pontos altos. Ó, já prendi o meu fio aqui, tá vendo? Uma correntinha, corto o meu excesso aqui de fio. E eu vou repetir o mesmo processo, fazendo as duas carreiras retas. Que agora eu quero que a minha frente fique retinha, tá? Então, olha, vou fazer isso deste lado, da mesma maneira que eu fiz deste lado. E volto com vocês, ok? Eu tinha começado a minha carreira aqui, olha, na parte de baixo. Mas eu aconselho a você a começar aqui na parte de cima. Por quê? Quando eu começo na parte de cima, olha, eu vou descer, e na segunda carreira, eu vou subir. E aí, quando eu subo, eu já fico pronta pra fazer aqui o meu acabamento de pontos baixos. Quer ver? Vamos lá, ó. Vou terminar aqui o meu último bloquinho. Dois. E, ó, na segunda correntinha aqui, eu entro aqui, olha. E vou fazer o meu terceiro bloquinho. No terceiro ponto alto. Então, ficou desta forma. Feito isso, o que que eu vou fazer aqui? Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui, ó, uma corrente. E já volto aqui, ó, no mesmo lugar. Fazendo um ponto baixo. Dois pontos baixos. Vou pro próximo ponto e faço a mesma coisa. Um. E dois. Tá vendo? Olha, já facilita pra você voltar fazendo o seu ponto baixo aqui. Então, lembre-se. Agora, vamos fazer o acabamento da gola, que é só pontos baixos, ó. Em cada ponto alto desse, eu vou colocar dois pontos baixos. Porque se você colocar muitos pontos baixos, o dois, três, é, três pontos baixos aqui, ele vai ficar embabadado. E a gente quer que ela fique retinha. Não queremos que ela fique com babado. Tá vendo, ó? Vai acertando. E você vai colocando dois pontos baixos. Pra cada espaço que você tem aqui. Não precisa apertar o ponto. Claro, que se você tiver um ponto muito apertado, então, coloque três, tá? Se você tiver um pontinho muito, muito apertado. Mas não que seja necessário, tá bom? Ó, fazemos novamente, dois pontinhos pra cada ponto. Ó. Dois pontos. Baixo, aqui no ponto alto. Aqui no meio, nós vamos colocar apenas um. Onde está aqui o meio do trabalho. Deixa eu puxar mais aqui. Vamos colocar apenas um pontinho. E aqui, eu vou repetir novamente. Vou subir fazendo agora. Só dois pontos pra cada ponto. Olha como ela vai ficando. Certinha. E aqui, você pode reparar que ela já ficou meia retinha. Já dá pra você fazer a sua costura. Então, você vai fazer isso até chegar lá no final e vai arrematar. Eu vou chegar no final e volto com vocês. Cheguei no final, fiz um ponto baixo aqui. E vou aqui, ó, na pontinha do ponto, fazer o último ponto baixo. Corto o meu fio e finalizo aqui esta parte. Então, vamos supor que você tivesse aí as duas partes prontas. Porque é só isso, gente. Deu aí a largura que você precisa. Só vai fazer aqui as carreiras retas. Que pode ser duas, três, quatro, o quanto você decidir, tá? Finalizou aqui. Vai pegar os fiozinhos com a sua agulha de tapeçaria. E vai esconder os fios, né? Pra formar um acabamento perfeito, tá bom, gente? Porque o acabamento é tudo no trabalho. Então, você vem aqui, ó, colocou na agulha. E vai passar aqui entre a trama do tecido, ó. Pra esconder o seu fio. Vai caminhando com o fio pra ficar bem bonitinho aí o seu acabamento, tá? Esconde aí o máximo que você puder. E depois, só cortar o restante. Aqui em cima, a mesma coisa. Então, é o seguinte. Você viu que dá pra formar aí uma regata super legal, né? Mas, como o meu modelo é dobrado, lembra? Que eu vou dobrar o meu, olha. Vai ficar assim, ó. Costa, frente, tá? Vou pegar a outra parte. Então, vamos fazer duas partes. E vamos agora costurar o nosso ombro. Eu vou pegar a minha aqui, que já está pronta. Depois, eu vou dar a medida pra vocês, tá? Da minha maior. Ó, deixei aqui um restinho de fio sobrando. Pra que eu já pudesse fazer a minha costura. Então, eu venho aqui. Já coloco o meu fio. Opa, deixa eu só cortar aqui a pontinha. Ó. Venho aqui, coloco aqui o meu fio. E vamos fazer a costura aqui do meu ombro. Então, olha. Juntei. Entro aqui, olha, no primeiro pontinho. Novamente. Pra que fique bem fechadinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui. Vou lá do outro lado, olha. Pego um fiozinho só. Novamente, ó. Entro aqui. E vou sair aqui. Puxo. Não aperta. Não precisa ficar puxar com força, tá? Olha. Tá vendo? Olha, vou ficar mais pertinho. Entro aqui. E puxo. Pular do outro lado. Entro aqui. E puxo. Ó. De um lado. E do outro. Então, uma leve encostadinha. Tá vendo? Ó. Encostou. Já tá perfeita aqui a costura. Ó. Entro aqui. E dou uma leve puxadinha. Novamente. E olha como vai ficando a costura. Que bonitinha. Então, você vai fazer isso nas duas partes que você terminou lá da sua peça, tá? Vai costurar os dois ombros. Olha que legal. Costura aí o tanto que você deseja. Pra ficar aí bonitinha aí o seu trabalho. Assim, olha. Tá? Eu vou descer agora. Porque agora eu vou finalizar a minha costura. Porque é o tamanho que eu preciso. Entro aqui atrás, olha. Faço aqui o meu nozinho de encerramento. E eu vou, novamente, caminhar com o meu fio pra finalizar a minha carreira. Aqui, ó. Pronto. Finalizei. Então, eu tenho as minhas duas partes prontas. Ó. As minhas duas partes estão prontas, ó. Frente e costas. Olha só. Frente e costas. Com apenas uma parte, tá vendo? Então, eu já tenho aqui as minhas duas partes prontas. O que você pode fazer? Você pode formar um coletinho. Essa cava linda aqui, longa, né? De que maneira? Costurando aqui, olha. A parte de trás. Até a altura que você desejar. Você vem aqui. Começa a costurar. Até a altura que você deseja. Vai ficar ainda com um decotezinho super legal nas costas. E você pode colocar botões. Então, eu te falei que você pode transformar numa regata. E você pode transformar num coletinho também, que vai ficar lindo. Mas eu fiz diferente. O que que eu fiz? Eu fiz duas cordinhas. Dessa daqui. Tá vendo, olha. Coloquei pedrarias. Aqui tem um cristal. Coloquei pedrarias. Por quê? O que que eu vou fazer? Eu vou passar essa cordinha aqui, olha. Nos meus últimos dois pontinhos aqui da carreira. Tá vendo, olha. Vou ensinar você a fazer a cordinha também. Ó. Vou colocar aqui. E vou deixar a minha cordinha aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Então, agora eu vou te ensinar a fazer esta cordinha. Super fácil. Eu já ensinei, inclusive, elas em outros vídeos. E ela é muito gostosinha de fazer. E muito fácil. Então, vamos lá. Você vai deixar uma quantidade de fio. A minha cordinha tem aproximadamente... Eu vou até medir pra vocês. Minha vermelha. Ó. Vou pegar aqui a minha vermelha. Pra medir pra vocês. O tamanho dela. Vou pegar aqui a minha fita métrica. Mas, ó. Ela tem a partir do início aqui, olha. Tá vendo, ó. Vou colocar ela aqui em cima. Aqui vocês passam ver. A partir do início... Até o final... Até o final... Ela tem 70 cm. Então, você vai fazer aí 70, 80 cm. Dependendo do tamanho que você quer. Até menos, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. Bastante fio. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou deixar uma quantidade de fio. Porque eu vou começar a trabalhar a minha... Meu cordãozinho no meio. Vou dobrar o meu cordãozinho no meio. E vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu passar meu modelo pra lá. Então, olha. A ponta tá aqui. Vou pegar aqui a ponta pra você ver. Tá aqui. Eu dobrei no meio. E vou fazer uma corrente, ó. Dou uma cruzadinha aqui no meio, ó. E faço uma corrente. Com este fio aqui, que eu deixei de espaço, da ponta, eu vou laçar a minha agulha, ó. De frente pra trás. E o fio que vem do novelo, que é o lado direito, dou uma laçada e tiro os dois. Seguro o meu dedão. Com o fio do lado esquerdo, eu coloco, dou uma laçadinha de frente pra trás, ó. De frente. Vou segurar aqui, ó. De frente pra trás. E o do novelo, do lado esquerdo, eu laço e tiro dois. Novamente. Com o fio do lado esquerdo, eu dou uma laçadinha. De frente pra trás. Com o fio do lado direito, eu laço e tiro dois. Ó. Que fácil, gente. Que prático que é, né? Olha só. Depois você pega o jeito, vai super rápido. Ó. Super rápido. Tá vendo? E aí, você vai fazer o tamanho que você deseja. Pode fazer aí 70, 60. O tamanho que você vai precisar aí, tá bom? Ó. E você vai fazendo até o tamanho desejado. E eu também vou te ensinar a colocar, é, o fiozinho, as pedrarias na sua, no seu trabalho, tá bom? Que muita gente pergunta, não sabe como é que coloca. Então, já vou aproveitar pra te ensinar, tá bom? Ó. Então, lacei. E com o fio de trás, que é o da mão direita, eu faço o pontinho. Ó, laço, tiro, laço, tiro os dois. Laço com o fio da esquerda, com o fio da direita, eu tiro os dois pontinhos. Laço com o fio da esquerda, e com o da direita, eu tiro os dois pontos. E assim, você vai fazer até o final da sua carreira, ó. Vou fazer só um pedacinho aqui, pra que vocês possam ver. Vou cortar aqui o meu fio. Ó, finalizei. Aí, você vem aqui, ó. E eu vou passar, vamos supor que já tivesse chegado aí os meus 70 cm. Eu vou laçar e vou passar os dois pontos, os dois fios aqui dentro dessa correntinha, tá? Pra finalizar o meu trabalho. Dou um nozinho aqui. E depois, eu vou esconder esse excesso de fio. E agora, eu vou te ensinar a colocar a pedraria que eu coloquei aqui no meu. O que que eu fiz? Eu peguei uma agulha menor, com a cabecinha menor. E eu coloquei o fio de nylon da Círculo. Vou mostrar pra vocês. É este retroz aqui, olha. Chama Max Retroz Invisível, tá? Tem 180 metros, 100% poliamida. Gente, é uma delícia. Porque você pode costurar com ele, e você fica invisível, né, gente? É muito bom. Então, eu coloquei aqui na agulha, tá? Já tá aqui na agulha, já certinho, olha. Tá aqui na agulha, eu coloquei uma cabecinha menor a agulha, tá? Pra poder dar certinho aqui no meu trabalho. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, tá? Ó, coloquei. Quase a gente não vê, né, gente? Porque tá tão... Ele é tão fininho, olha, que você não vê, tá vendo? Ó, o que que eu fiz? Eu coloquei ele dobrado na agulha, ó, dobrada. Eu deixei ele maior. E as duas pontas tá aqui em cima, tá vendo? Ó, aqui em cima. Eu vou passar aqui. Vou passar aqui, ó, dentro da agulha. E sabe aquela parte que tá dobrada? Eu vou passar aqui por dentro, ó, da parte que está dobrada. Vou puxar mais um pouquinho, pra que você possa ver. Ó, da parte que está dobrada, ó. E eu vou puxar, tá vendo? Faço mais uma vez, pra dar... Pra ficar mais apertadinho aí, o meu trabalho. Então, o meu fio tá dobrado em dois. Porque, como eu vou colocar pedraria... Não que você tenha necessidade de dobrar, tá, gente? Aqui, eu preferi dobrar. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. O que que eu separei? Eu separei aqui... As pedrarias. Então, eu gosto de colocar aqui assim, pra não cair. Então, o que que eu vou fazer? Eu tinha cristal. Que eu sempre tenho algumas coisas guardadas. Porque eu sempre gosto de comprar e deixar guardadinho. Então, eu tenho entremeio. Esse aqui é prata. Lá no meu, vermelho, eu coloquei dourado, ó. Ó. Coloquei perolazinhas dourada. E pedrarias vermelhas, tá? E aí, o que que eu vou fazer? No meu cordãozinho, que eu fiz, o azul. Eu coloquei desta maneira, tá? A perolazinha da círculo. O entremeio, o cristal. E eu vou colocar aqui pra vocês. Porque muita gente pergunta, como é que você coloca e deixa seguro, né? Não solta nada. Então, aqui você vai ver. Então, a primeira coisa que eu coloquei, foi uma pérola. Depois, um entremeio. O cristal entremeio, uma pérola e uma gotinha. Então, primeiro de tudo, nós vamos colocar a pérola aqui na minha agulha. Ó. Opa. Meu fiozinho saiu aqui, só um minutinho. Bom, então, vamos lá. Coloquei a primeira pérola. Agora, nós vamos colocar um entremeio. Que é este entremeio aqui, ó. Então, vou colocar aqui. Coloquei no fio. Agora, o cristal. Colocamos o cristal. Mais um entremeio de margaridinha. Tá vendo? Olha. Muita gente pergunta, como é que eu coloco as minhas peças? Então, eu quis mostrar pra vocês. Agora, mais uma pérola. E ficou desta forma. E agora, nós vamos colocar a nossa gota. A minha gota, ela é assim, ó. Ela já vem. Esse furinho na ponta. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar a minha agulha, ó. De baixo para cima. Coloquei aqui a minha gota. Mas, aí, é o seguinte. Muita gente pergunta, como é que você vai amarrar, Noemi? Então, o que que eu faço, gente? Olha o que que eu faço. Eu seguro aqui as pedrarias. Tá vendo, ó? Eu vou voltar aqui, ó. Na minha pérolazinha. No meu entremeio. No meu cristal. No entremeio, novamente. E na última pérola, novamente. Ó. Opa. E aqui, olha. Eu seguro. E eu venho ajustando, ó. Vou puxando. Vou puxando até ele subir novamente. Tá vendo? Então, ele subiu aqui novamente. Vou puxar o meu fio aqui. Ó. Eu voltei passando por dentro das pérolas. Agora, eu vou passar por dentro da trama do tecido. Uma vez. Volto no tecido de novo. Duas vezes. Volto no tecido novamente. Três. E olha o que eu vou fazer. Vou passar por dentro do tecido. Vou passar por dentro da pérola. Lembrando, gente. Eu só consigo fazer isso. Porque o meu fio de nylon, ele é fino. Então, eu consigo novamente passar por dentro da pérola. Se for uma linha mais grossa, não dá, tá? Ó. Passo aqui de novo no tecido. E agora, eu vou descer, ó. Por dentro de todos os buraquinhos de novo. Do da pérola, do entremeio, do cristal. Vou descer. Descer, ó. Até sair aqui na pérola. Quando ele sair na pérola, o que que eu vou fazer? Eu vou passar novamente dentro da minha gota, ó. Passei na gota. Passei por dentro da gota. Tá aqui o fiozinho, ó. Tá vendo aqui na gota? E eu vou subir novamente, ó. Só pra que ele fique bem preso, tá bom? Saí aqui na pérolazinha, ó. Pronto. Ficou bem presinho, não tem perigo. Agora, o que que eu faço? Passo por dentro do tecido novamente. Tá? Volto aqui, ó. Na primeira pérola. Aqui no meio do entremeio, ó. Volto aqui no segundo entremeio. E puxo. Tiro minha agulha. E agora, eu vou dar nos nozinhos. Ó. É que aí, você quase que não vê, né, gente? Porque o fiozinho é tão fino. Mas é só você, terminou de fazer isso, você dar aí, os nozinhos, pra ficar bem fechadinho. Ó. Você tá vendo o fio aí na minha mão, tá vendo? Só passar o fio aqui por dentro. Pra você dar os nozinhos. Pra ficar bem preso as suas pedrarias e não ter perigo de cair, tá? É super fácil. Também dá pra você fazer isso com linha, tá? Com o maxi-retroz de linha da círculo. Aqui eu fiz com este azul. Com esse fio invisível. Porque aí não aparecia no azul, tá? Mas no vermelho mesmo, eu usei o maxi-retroz da círculo vermelho. Um fiozinho vermelho mesmo. Uma linha vermelha de costura normal. Ó. Deu os nozinhos o suficiente. Dei aqui uns quatro nozinhos, tá vendo? Olha. Eu venho aqui, acho que agora você vai conseguir ver. Tá vendo aqui? Onde saiu o meu trabalho? Vou puxar aqui o meu fio. E eu vou cortar o excesso, ó. Vou pegar um isqueiro. Tá vendo, ó? Vou vir aqui, ó. Vou cortar, deixando um pedacinho. E aqui, eu vou dar uma selada no fio. Ó. Pronto. Você já tem aí o seu cordãozinho pronto. Então, o que que eu fiz? Eu fiz dois cordões do vermelho. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Essas coisas pra que vocês possam ver. Eu fiz dois cordões vermelho. E aí, é o seguinte, gente. Eu uso pérolas da Círculo, que eu acho a qualidade excelente, tá? Tem de várias cores. Procure aí na loja mais próxima da sua casa. E você pode usar aí dourado, prata, tá? Eu uso as pérolas da Círculo porque eu adoro a qualidade. Então, o que que eu fiz? Fiz dois cordões vermelhos, tá? E coloquei aqui na ponta. Por quê? Eu posso colocar essa peça, o outro cordão aqui deste lado. Tá vendo? Vou colocar aqui embaixo. Ó. E aí, no nosso vídeo, nas fotos, você vai ver a função deste cordão, que é amarrar no corpo. Gente, a blusa tá pronta. Olha que fácil. Então, os cordãozinhos estão prontos. As duas partes da blusa também estão prontas. Então, o que acontece? Quando você colocar a blusa, você pode colocar aqui, ó. No ombro direito. No ombro esquerdo, certo? Aqui, as duas pontinhas. E na parte de baixo, você vai fazer o seguinte. Você vai amarrar essa parte lá, no lado do seu quadril, na cintura do lado direito. E esta cordinha, vai amarrar do lado esquerdo. Então, ela vai ficar cruzada assim, ó. No seu corpo. Amarrando aqui deste lado. Depois, aí, nas fotos e no vídeo, você vai ver direitinho como é que vai ficar. Gostaram da blusinha? Então, ela dá pra usar de infinito jeitos, tá? Dá pra usar de várias maneiras. Tenho certeza que você vai adorar. E agora, nós vamos fazer a nossa saia, que é o nosso conjunto, né, gente? Então, vamos pra nossa saia? Ops! Vamos fazer a medida da blusa? Esqueci da medida de dar a medida da blusa, ó. Esta aqui ficou com que medida? Daqui do centro, que a gente começou a peça. Até aqui, olha, eu vou juntar aqui as partezinhas direitinho. Deu 21 centímetros, tá vendo? 20 centímetros e meio dá 21. 21 centímetros certinho, tá? A altura ficou de que maneira? Do ombro, aqui em cima, olha, da costurinha. Nós temos aqui, da costura. Até lá embaixo, deu 48 centímetros de altura. Então, ficou 21 por 48 de altura. A cava, ela ficou grande, né? Porque é uma cava que fica grande. Deu 24 centímetros de cava, tá? Então, pra você tirar da dúvida aí. Só pra você não ficar na dúvida. E o nosso cordãozinho tem 70 centímetros. A minha saia, gente, ela fica na altura da coxa, tá? Na altura, uns dois dedos antes do joelho, tá? Porque é uma saia mais curtinha. Mas nada impede que você faça uma saia longa, tá? Lembrando que nesta receita, eu usei 5 novelos na agulha 4 de crochê. Se você tiver o ponto muito apertado, você vai precisar de mais novelos. Claro que eu usei aqui o precioso. Você pode usar Charme, você pode usar Anne, que tem maior rendimento, tá? Então, você pode fazer aí com outros fios, que também vai dar super certo. Bom, a minha saia, você pode reparar, que ela tem aqui um pequeno cos. Eu coloquei elástico. Vou ver se dá pra vocês verem aí, ó. Coloquei um elástico vermelho, tá? E eu desci até aqui, olha. Você pode perceber que ela está reta. Até aqui, ó. Ela está retinha, eu desci ela retinha. Quando chegou, deixa eu ver quantas carreiras nós temos. Sem contar a base, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, aqui, ó. Na vigésima carreira, eu fiz apenas uma carreira de aumento. E eu vou mostrar como é que faz esse aumento, tá? E depois dessa carreira de aumento, eu fiz, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, nós temos aí 42 carreiras. Sem contar aqui a barrinha, tá? Da saia. Agora, eu vou medir pra vocês a altura da minha saia. Você pode ver, olha, que ela dá uma leve abertura aqui, olha, no final. Então, da minha barra até aqui, olha, a última carreira tem 37 centímetros, tá? Minha, mas tá pequena. É que, na verdade, quando você coloca no corpo, ela pesa, né, gente? Então, ela desce um pouquinho. Então, vai dar aí, ó, 37, 38 centímetros, certinho, ó, 38. E ela tem de largura... Vou mostrar aqui na minha. Tem de largura 35 centímetros. Como ela é circular, né, gente? 35 centímetros vezes 2 são 70, tá bom? E aqui, eu coloquei um elastiquinho pra segurar. Também você pode fazer aí da maneira que você sabe. Se você não quiser colocar elástico, pode colocar um cordãozinho pra amarrar. Mas a saia é o mesmo ponto da blusa, não muda em nada. E você pode fazer ela maior também. Então, vamos começar a fazer a nossa saia. É bem simples. Eu vou fazer as argolinhas. Que muita gente conhece, e é bem mais fácil pra trabalhar com as argolinhas. Eu vou descer aqui minha câmera, pra que a gente possa mostrar pra você direitinho. Então, vamos lá. Começando, eu vou colocar aqui... Vou fazer a minha primeira correntinha, que é pra segurar aqui, né, ajustei. Aí, vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro. Laço meu fio, venho aqui na primeira, e faço um ponto alto. Um ponto alto. Novamente, um, dois, três. E você repete a mesma coisa, olha. Faço uma. Por que quatro? Na primeira não tem base, né, gente? Então, a gente tem que fazer quatro correntinhas. Agora não. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três. Feito as três, eu laço. Venho aqui, ó, na base, onde eu fechei, ó. Entro aqui, atravesso o primeiro, e o segundo ponto. Laço. Eu, normalmente, tiro aqui, ajusto, e tiro dois, e dois. Pronto. Um, dois, três. Se você faz ponto alto normal, por exemplo, fiz três correntinhas. Eu vou entrar aqui, vou laçar, ó, vou esticar o meu pontinho, vou tirar dois, e dois, tá? Isso é ponto alto normal. Um, dois, três. Se você faz ponto alongado, como eu, eu gosto de fazer ponto alongado, então, eu laço, tiro a minha primeira argola, depois tiro dois, e mais dois. Você vai reparar, que vai formando uma argolinhas, tá vendo? Olha, vai formando umas argolinhas. Então, você vai fazer essas argolinhas, até dar o tamanho do seu quadril. Você vai medir o seu quadril, e vai fazer lá, a quantidade de argolinhas, na medida do seu quadril, tá? Três correntinhas, laço, e faço aqui, um ponto alto. Então, você precisa fazer um cordão de argolinhas, na medida do seu quadril. Ah, mas a minha cintura é fina. Mas, toda saia, vestido, nós fazemos pela medida do quadril, não da cintura. Depois, a cintura, a gente faz diminuições, que faz com que fique certinho aí, na sua cintura. Lembrando que, como a minha vai elástico, então, pode fazer certinho aí, que não tem perigo, ó. Uma, duas, três. Laço. E o próprio elástico, depois, segura. Um, dois, três. Novamente. Ponto alto. Um, dois, três. Novamente. Ponto alto. Um, dois, três. Então, o que que eu fiz? Eu fiz, na medida do quadril, tá? Que deu 70 cm. Então, você vai fazer aqui, a quantidade de argolinhas, que dê a medida do seu quadril. Terminou, lá, a quantidade que você precisa? Você vai vir aqui, olha, do lado direito certinho. E vai fechar, ó, lá na última argolinha. Deixa eu baixar aqui, pra que vocês possam ver. Ó, vem aqui. Entra aqui, e faz um ponto baixíssimo. E formou-se o círculo, tá vendo? Agora, eu vou pra dentro do meu círculo, aqui, por dentro da minha argolinha. Faço um baixíssimo, e vou subir. Um, dois, três. E vou fazer mais dois pontos altos. Opa! Laço. Entro aqui, tiro o primeiro. Faço o meu ponto alto alongado. Um, dois. Então, ficou, ó, subi as três correntinhas, mais dois pontos altos. Ficou três. Uma correntinha de espaço, vou para o próximo argolinha, e vou repetir o mesmo processo. Faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Pronto, assim. Uma correntinha de espaço, e aí, você vai repetindo. Em cada argolinha que você tem, você vai fazer um bloquinho de três pontos altos, com uma correntinha de espaço. Eu vou fazer a volta toda, e eu volto com vocês aqui no final. Chegamos no final da carreira. Então, eu fui fazendo os três pontos altos, uma correntinha, e três pontos altos, pra cada espaço da argolinha que nós tínhamos. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha. A última argolinha, vamos fazer três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Uma corrente de espaço, e agora, eu vou contar aqui, ó, nesse primeiro bloquinho. Uma, duas, três. Na terceira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, no segundo pontinho, com um ponto baixíssimo. No terceiro, com um ponto baixíssimo. E aqui, no espaço de correntinha, com um ponto baixíssimo. E vou subir. Uma, duas, três. E nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Nós começarmos a nossa segunda carreira de bloquinho, ó. Nós temos a primeira e a segunda. Então, nós vamos fazer agora, a segunda carreira de bloquinho. Então, fechamos aqui, fizemos aqui o primeiro bloquinho, uma corrente. Vou pro próximo espaço, e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Desta forma. E aí, você vai colocando uma correntinha de espaço. E em cada espaço de correntinha, você vai fazer três pontos altos. Desta forma. Ó. Eu vou dar a volta toda, quando eu chegar aqui novamente, a gente se encontra. Finalizei a carreira. Uma corrente. Aqui mesmo, olha, conto. Um, dois, três. No terceiro. A terceira correntinha, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto. As duas carreiras de bloquinhos estão prontas. Agora, eu vou subir aqui mesmo, onde eu estou. Um, dois, três. E vou fazer ponto sobre ponto, ó. Um ponto alto no próximo ponto. Novamente, um ponto alto. Um ponto alto no espaço de corrente. Ponto sobre ponto. Toda a volta. Ponto sobre ponto. E novamente, no espaço de corrente, um ponto alto. Agora, essa carreira inteira, ela é de pontos altos. Então, vamos lá. Te encontro aqui no final. Finalizei a carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a carreira de relevo. Lembrando que nós estamos circular, tá? Então, como é que eu vou fazer? Pra que eu já possa começar a minha carreira em relevo. Eu vou vir aqui pra minha agulha. Conto aqui, uma, duas, três. Venho por trás, ó. Da última correntinha aqui na terceira. Pego o meu fiozinho, a minha argolinha. E passo aqui por dentro dessa corrente. Então, fechei a minha carreira, como você pode ver. Faço uma corrente. Dou uma laçada. E eu vou vir aqui, ó. Entro aqui por trás do ponto. Passo por cima dele, porque eu preciso que o relevo fique pra fora. Você pode ver que na blusa é diferente, porque ela é carreira de ida e volta. Ó. Então, vamos fazer de novo? Só pra que você pegue bem direitinho aí, essa maneira de fechar. Porque eu preciso que o relevo seja pela frente. Então, finalizei aqui o meu ponto. Coloco a minha agulha na terceira correntinha, de trás para frente. Pego a minha argolinha e levo lá pra trás, ó. Passei ela lá pra trás. Faço uma corrente. Dou uma laçada. Entro aqui, ó, no pontinho de trás pra frente. Passo por cima dele. E lá atrás, ó. Eu vou vir aqui. Vou puxar o meu ponto. Vou tirar aqui, ó. Tenho três pontinhos. Tiro o primeiro. Tiro dois. Ó. Opa. Tá com uma laçadinha aqui na agulha mais. Só puxar. E tiro mais dois. Pronto. Primeiro ponto em relevo, pronto. Agora, vou pro próximo, ó. De trás pra frente. Passo por cima do ponto. Puxo. E faço um ponto alto em relevo. Novamente. Passo por baixo. Tiro. E faço um ponto alto, ó. De baixo para cima. Passo aqui, ó. Por cima do ponto. Laço. Tiro o primeiro. E tiro o restante. De dois em dois. Se você tá acostumado a fazer ponto alto, é só laçar. Levar lá em cima o pontinho. Tirar dois. E mais dois. Tá? Então, você vai fazer relevo pegado por trás. Porque nós precisamos que o trabalho em relevo fique pela frente, olha, da saia. Tá vendo? Que o relevo fique totalmente pela frente. Laçou. Entrou por trás. E faz o ponto alto. Você vai fazer isso a volta toda da saia. Novamente. Quando você terminar o relevo, voltamos a fazer os bloquinhos, tá? Eu já tenho um mais adiantado aqui pra gente. O que que eu fiz aqui, olha? Fiz. As carreiras de bloquinho, ó. Uma, duas. Depois, a de ponto alto e a de ponto relevo. Novamente, dois bloquinhos. Ponto alto e ponto relevo. Agora, o que que eu vou fazer? Vamos supor que aqui... Você tivesse chegado no tamanho que você precisa. Então, eu fiz essa parte retinha. Lembra que eu mostrei pra vocês? Fiz ela reta. Então, você vai fazer ela reta, mais ou menos, aí até a metade do quadril. Tá? Depois, você vai dar uma leve abertura na saia, tá? Pra dar esse leve... Essa leve abertura aqui, pra ficar essa coisa bem legal aqui, diferente, sabe? Fica super bonito, né? Quando você faz esse... Essa abertura aqui. Então, o que que eu fiz? Quando chegou... Quer ver? Olha. A gente já até contou sobre isso, ó. Contamos as carreiras. Sem contar a base, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Na vigésima carreira, que é a vigésima carreira, que é a carreira já de bloco, é aqui que eu vou fazer o aumento, tá? E daqui pra cá, a gente só vai repetir, que aqui tem quarenta e quatro carreiras, ok? Então, vamos lá. Eu vou te ensinar a fazer a carreira de aumentos. Então, você precisa ter terminado a carreira aqui de relevo, tá? Pra fazer a carreira de aumento. Lembrando que, nas carreiras de bloquinho, eu pulo três pontos, e no quarto, eu faço o bloquinho. Pulo três, e no quarto, eu faço o bloquinho. Na saia, quando você chega na carreira de aumento, o que que eu vou fazer? Então, vamos lá. Fechei a carreira, subi três correntinhas, e vou fazer mais dois pontos altos no mesmo espaço. Pra que ela aumente, o que que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Uma corrente, e vou fazer assim, ó. Um, dois, três. Se fosse a carreira de cima, teria que ser um, dois, três, e no quarto, eu colocaria o ponto. Nesta, não. Porque estamos fazendo uma carreira de aumento. Eu vou fazer uma, duas, na terceira, eu faço o meu bloquinho. Um. Dois. E três pontos altos. Lembrando, gente, isso é só uma ideia, tá? Você pode fazer aí, da maneira que você achar melhor. Um, dois, três. Na terceira, no terceiro ponto alto, eu faço outro bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, conto um, dois, três. No terceiro, então, eu pulo dois pontinhos, e no terceiro, eu faço um bloquinho de três. Você vai ver como ela vai abrir bastante. Uma correntinha, um, dois, no terceiro, um bloquinho de três. Eu vou fazer a carreira, e volto no final, pra te mostrar. Olha, cheguei aqui no final, não fechei ainda a carreira, mas você já dá pra perceber que já aumentou a quantidade de desenhos aqui, olha. Tá vendo? Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui, eu vou fechar a minha carreira, ó. Um, dois, três, fecho com ponto baixíssimo, caminho no segundo bloquinho, no segundo ponto com baixíssimo, e no terceiro, porque nós só temos uma carreira de bloquinho. Vou pra correntinha, e levanto novamente três correntes, e vou finalizar aí a minha segunda carreira de bloquinho. Vou fazer outra carreira, pra finalizar, que são duas e duas, lembre-se. Então, daqui pra cá, é só repetição, porque você não vai fazer mais aumentos. É só esta carreira de aumentos. Lembrando, que primeiro, você faz a quantidade de carreiras retinhas, né? Pulando quatro pontinhos aqui, tá? Pulando um, dois, três, e no quarto você faz, que é o tradicional. O aumento, você pula dois, no terceiro, você faz o bloquinho de três, certo? Então, quantos centímetros tem, Naimi? Aqui, olha, por exemplo. Aqui da minha carreira, começou a minha carreira de aumento aqui. Então, daqui pra cá, quantos centímetros tem? Vamos medir. Contando com as minhas três carreirinhas aqui, da barrinha, eu tenho... Vou até medir aqui, pra que vocês possam ver deste lado, ó. Daqui, da minha barrinha, até a carreira de aumento, tem 24 centímetros, tá? E da carreira de aumento, até embaixo, vou acertar aqui, tem 16 centímetros. 16,5, mais ou menos isso. 16, tá? Então, o que que você vai fazer? Então, você já sabe que depois que você fez aqui a base que você quer, a altura que você quer. E mais, aqui, o aumento, a quantidade de carreiras, que são repetições, como eu já falei, né? São repetições. O que que eu vou fazer? Eu finalizo aqui, olha, a minha carreira, com uma carreira de pontos baixos. Só isso na saia. Então, vamos supor que aqui, olha, eu tivesse finalizado a minha saia. Lembrando que a gente aqui tá fazendo um croquis, tá, gente? Uma peça menor, aí você pode fazer do tamanho que você quiser. Por exemplo, eu finalizei a minha peça assim, ó. Fazendo uma carreira de pontos baixos pra cada pontinho, ó. Só ponto baixo. Mas aí, você pode usar a sua criatividade e fazer o seu acabamento, tá bom? Então, você vai finalizar com uma carreira de ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Vai fazer a carreira toda de pontos baixos e vai finalizar com um ponto baixíssimo e fazer o arremate da sua peça. Agora, eu vou te ensinar a fazer a barrinha. Depois que você terminou toda a peça embaixo, chegou na altura que você precisa da sua saia, Você vai vir aqui, ó. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou entrar aqui no meu ponto. Aqui na minha argolinha, ó, na parte de cima. E o que eu vou fazer? Vou subir. Um, dois, três correntinhas, né? E vou fazer, olha, a primeira carreira de pontos altos, pra que eu possa fazer a carreira em relevo, em barra, ponto barra em relevo de crochê. Então, eu vou fazer toda a carreira em ponto alto. De que maneira? Nesse espaço aqui, de corrente, nesse círculo, eu vou fazer dois pontos altos. Novamente, dois pontos altos. Um e dois. Você também pode fazer, olha, nesse espaço aqui, ó. Aqui no espaço, nós temos dois. E aqui, eu tenho um. Então, você pode vir aqui, opa, eu tinha aqui na minha câmera. Se você quiser que fique menor, você pode fazer dois e dois, ou você faz o que eu fiz. Nesse espaço aqui, olha, eu faço um ponto alto. Dentro das argolinhas, dois pontos altos, certo? Ó. Aqui, um ponto alto. Um espaço da argola. Dois. Ó. Vem aqui no espaço da argolinha, eu faço dois pontos. E aqui, um ponto. Então, eu vou fazer isso a volta toda, e volto com vocês. Então, vamos finalizar a carreira de pontos altos aqui da barrinha. Vem aqui, olha. E eu vou fechar a minha carreira, pegando aqui na terceira correntinha, olha. Conto uma, duas, três. Entro aqui por trás. Por quê? Como eu vou fazer ponto relevo, então, eu preciso já começar puxando o fiozinho aqui por trás, tá? Ou também, você pode fazer aqui, olha. Fecha com baixíssimo. Normalmente, a gente puxa por trás quando ele é feito o relevo por trás, tá? Mas pela frente, eu subo aqui uma correntinha, laço, e entro aqui, puxo, e já faço o meu ponto relevo pela frente. Agora, como nós estamos fazendo ponto barra em relevo, então, é um pela frente e um por trás, ó. Um relevo pela frente e um por trás. Então, nós estamos fazendo a nossa barrinha. Eu fiz na minha três carreiras só, sendo a de ponto alto e mais duas em relevo, tá? Então, vamos fazer, porque a gente, eu vou ensinar vocês a colocar o elástico, tá? Como eu fiz na minha. Então, eu vou fazer um relevo por cima, pela frente, e um relevo pegando por trás. Um relevo pela frente, e um pegando por trás. Então, ele vai ficando assim, olha, desta forma. Eu vou finalizar a carreira aqui, olha, junto com vocês e volto. Cheguei aqui no final com, deixa eu colocar aqui. Com um ponto relevo por trás, e aqui, olha, foi o que a gente fez pela frente. Então, como eu vou fazer mais uma carreira, então, eu entro aqui, ó, por trás, e faço um ponto baixíssimo pegando por trás. Que isso aqui já vai dar, aqui, vai transformar já a minha peça. Tá vendo, ó? Já posso começar daqui mesmo, fazer já o meu relevo novamente. Então, ó, já fiz aqui, fechei, e agora, vou fazer um por trás, um pela frente. Onde tiver pela frente, eu faço pela frente. Onde for por trás, ó, eu pego aqui por trás, tá vendo? Onde for pela frente, eu pego pela frente. Então, vamos finalizar essa segunda carreira, fazendo aqui, ponto sobre ponto, onde for relevo pela frente, pegamos pela frente. Onde for relevo por trás, fazemos por trás o relevo. Desta forma. E volto com vocês aqui no final da carreira. Finalizei aqui a segunda carreira, ó, vou pegar aqui o meu último pontinho, aqui por baixo. A segunda carreira de ponto relevo, porque a primeira foi de ponto alto, e mais duas em relevo, tá? Então, eu venho aqui, conto aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, ó. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo, corto meu fio, e finalizo a minha peça. Eu sempre gosto de esconder o fio, pegar aqui uma agulha de tapeçaria, que é indispensável no trabalho de crochê, ou qualquer trabalho que seja tanto de tricô, como de crochê, é sempre bom ter a sua. E é legal ter de vários tamanhos, a círculo tem de vários tamanhos, que dá pra você, olha, usar e abusar aí dos acabamentos, ó. Olha que legal. Finalizamos, aí você pode caminhar com o fio aí até onde você desejar, tá? Você corta o excesso. Olha só como é que ficou a nossa sainha. Viu que legal? Você viu que ficou assim uma sainha de boneca, né, gente? Mas agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso elástico. Eu tenho um elástico quase que do tom da saia, tá vendo? Então, eu vou passar esse elástico agora, aqui, no meu trabalho. Que pode ser, eu coloquei logo aqui no meu primeiro, no meu primeiro pontinho. Eu venho aqui, olha, aonde tá mais ou menos na reta do que a gente começou. E eu vou começar passando por cima do ponto que está, o ponto que está, olha, atrás aqui, tá vendo? Tá vendo, ó? Vou passar por cima dele. Você pode também passar, pegar uma agulha aqui um pouco mais grossa de tapeçaria, ó. Você pega uma agulha um pouco mais grossa, e eu vou passar assim, ó. Vou passar em cima do ponto que está embaixo, tá vendo, olha? No ponto atrás, eu vou começar pelo ponto atrás. Opa. Ó, eu vim de baixo pra cima, e vou passar aqui, ó, por debaixo do ponto que está em relevo pela frente. Novamente, ó, passo por cima do que está lá, aqui, e pego esse aqui, ó. Passo por cima, por baixo do que está à frente, tá vendo? Do ponto relevo que está à frente, ó. Opa, escapou aqui no elástico. Dá pra colocar com a mão também, tá, gente? Meu elástico daqui atrás, ó, tá vendo? E aí, você vai passando, ó, em todos os pontinhos que estão à frente, por cima do ponto relevo que está atrás. Ele vai ficar certinho. Tomar cuidado pra que o elástico não dobre, tá? Deixa ele bem certinho pra que ele não dobre. E vamos de novo, ó. Passo aqui. Aqui. Pegue bem direitinho só o ponto pra que o elástico fique certinho, tá? Meu virou aqui, deixa eu arrumar ele pra ele ficar bonitinho. Ó, tá vendo? Tem que ficar assim. Ó, vamos finalizando, passando o elástico em tudo. Cuidado pra ele não passar na trama do tecido. E, ó, lembrando que o elástico, gente, tem que ser o tamanho da sua cintura. Mede aí o elástico, o tamanho da sua cintura. E vá passando ele pra dar o tamanho que você precisa, tá? Ó. Já estamos no final aqui, ó. Vai passando por cima, ó. Por baixo, né, daquele pontinho que está por cima. E, novamente. Ó, é que fica saindo. No final, vamos passar aqui pela mão mesmo, ó. Puxo aqui por cima. Volto ele pra cima. Ó. Peguei o ponto do elástico. E volto ele para baixo, ó. Aí, eu tenho aqui, olha, os dois elásticos, tá vendo? Olha. Encontro aqui os dois elásticos. Eu, normalmente, acerto direitinho o meu elástico pra ver se é isso mesmo. Se tá na medida que eu preciso, né? Porque eu já medi na minha cintura, já cortei. Então, eu vou dar uma leve ajustada, porque ele tem que ficar menor, né? Pra ficar confortável na minha, lá na minha saia. Vou costurar. De que maneira? Ó. Vou cortar o excesso. Vou vir aqui, olha. E vou juntar aqui, ó. Vou passar um pra cá e o outro pra cá. Tá vendo? E vou pegar uma linha com uma agulha. Agulha normal, tá? Uma linha normal. E vou costurar. Eu tô usando aqui uma linha um pouco mais... Uma linha aqui um pouco mais escura, mas não tem problema, tá? Você pode usar aí uma linha transparente, invisível. Pode usar aí a linha que você quiser. Aí, você vai dando pontinhos prendendo só os dois elásticos, tá? Ó, pode ver que eu tô aprendendo o pontinho dos elásticos. Do elástico, tá? Juntando as duas partes do elástico. Vem aqui. Pego aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pego aqui na pontinha. Então, ó, volto lá embaixo. Pego os dois elásticos. E você vai reforçando ele. Ó. Dei aí uma costurinha bem bonitinha aí, ó. Pra ficar meio que imperceptível. Ó. O elástico fica meio que imperceptível. Tá vendo? Olha. Pra que você possa aí deixar bem presinha aí o seu elástico. Terminou? Faz aquele pontinho pra finalizar a costura. Né? Deixa bem preso. Faz aí quantos nozinhos você quiser. Mas deixa bem bonitinho, tá? Finalizou. Você corta o excesso. Então, mediu aí o elástico. Deixou bem confortável. Deixou bem confortável. Deixou bem confortável. Pronto, gente, ó. O elástico está perfeito na saia. Ficou bonitinho. Legal, né? É muito fácil. É muito fácil, gente. Não tem segredo e fica super bonito. E olha, já formou aqui uma saia de bonequinha, tá vendo? Aqui não esquece de você fazer o seu ponto baixo pra finalizar a sua saia. E me conta aí o que vocês acharam desta peça. Eu vou levantar aqui pra que você possa ver. Bom, gente. O que vocês acharam dessa peça? Super legal, né? Fácil de fazer. Rápida. Fica super bonita. E eu acho que vale a pena pra você já se preparar aí pro seu Natal, pro seu Réveillon. Você pode fazer aí a cor que você desejar, ok? Mas eu queria te falar, te mostrar agora os modelos que você pode usar. A primeira foto é pra uma ocasião mais especial, pra uma festa, pra uma mulher mais clássica. A segunda foto, você pode usar ela como cropped com a saia. Ou você pode usar o cropped com um short, uma calça. Como você desejar, tá? A terceira, você pode reparar que é a saia e mais a metade da peça. Só um lado da blusa. Que você pode colocar em cima de uma camisa mais longa, com uma calça mais sequinha. Pode usar com a saia e um cropped, um topzinho, tá? Do mesmo fio, você pode fazer um topzinho, tomara que caia. E usar só um lado pra uma mulher mais de personalidade, né? Mais fashion e que tem uma personalidade diferente. Você também pode usar ela de N maneiras, gente. Isso vai muito da criatividade da pessoa. Se você quiser transformar ela numa blusinha despojada, numa batinha, você pode jogar ela aí um lado pra frente e um lado pra trás. E amarrar nas laterais, que também vai ficar lindo com um shortinho, com uma calça. Vai ficar super perfeito. E você pode usar com um top também por baixo. Gente, então você tem assim uma infinidade de modelos. E você pode também usar a saia. Lembrando que você tem que fazer o forrinho. Eu normalmente faço o forro separado da saia. Compra aí uma viscolaicra vermelha. Que seja o tom da sua saia, ou tom sobre tom, não sei como você prefere. Eu prefiro no tom da saia. Eu uso viscolaicra. Você faz aí uma sainha na altura que você deseja aí da sua saia, né? Que você fez a sua saia um pouquinho menor. Com um elástico pra você colocar. Primeiro você coloca o forrinho. E depois coloca a saia. E aí eu coloquei aí um cropped lindo, né? Uma lingerie linda, maravilhosa. Que você pode usar aí até pra ir numa festa, ok? Então assim, te dei várias possibilidades pra você curtir esse trabalho e fazer de N maneiras. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque foi feito com muito carinho pra vocês. Aqui a gente tenta fazer o melhor pra vocês. E eu queria te convidar antes da gente encerrar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, curte, comenta. Compartilhe nossas aulas com as suas amigas e amigos que gostam dessa mesma arte. E o mais importante, gente, não esqueça de deixar o seu joinha. Que isso é o que faz a diferença pra gente. Porque o YouTube entende que você gostou deste conteúdo e vai te enviar mais conteúdo deste. Olha, muito obrigado. A aula ficou longa, mas vai valer a pena. Tenho certeza disso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!